Olá a todos, bem-vindos de novo a este canal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui estou eu ainda de programa da Mini, para ser de casa, basicamente, e desde que chegou este friozinho dos últimos dias, a última coisa que apetece de manhã é sair da cama. E quem não quer ficar mais aqueles 5, mais aqueles 10, mais aqueles 15 minutos dentro dos lençóis e depois, será que eu tenho tempo a maquilhar? Será? Claro que temos tempo a nos maquilhar. Este look, este vídeo de hoje é exatamente para isso, é uma maquilhagem super rápida, muito fácil de fazer e que vai permitir ficar na cama até a última das últimas e ainda assim sair de casa com muito bom ar. Eu espero que vocês gostem deste vídeo, por favor não se esqueçam e se inscrevam a este canal, façam um like que me vão ajudar imenso. E se vocês quiserem saber como é que eu chego a este resultado, muito, muito, muito rápido para ficar a dormir até a última, continue a ver este vídeo. Vamos começar. Então, já lavei a minha cara, já utilizei um tónico, já pus creme hidratante, creme nos olhos e agora estamos prontas para começar. E eu vou começar por utilizar este BB Cream, é da Rimmel. Se vocês cheguem a este canal, já me ouviram falar dele. É sem dúvida um dos meus favoritos de sempre, porque é um produto muito, muito, muito baratinho e super completo. Primeiro que tudo é o BB Cream Matte, que é a última parte de pele mista e oleosa e é o BB Cream que nos promete nove benefícios num só produto e são eles. minimizar os poros, unificar a T's, matificar, controlar o brilho durante todo o dia, alisar, apaziguar, não sei exatamente como, mas pronto, ok. Esconder as olheiras, ajudar para vir as imperfeições, uma cobertura que dura todo o dia, é testado dermatologicamente e é testado clinicamente e, acima de tudo, o que é muito importante para quem tem tendência a ter borbulhas como eu, é não comedogénico e eu vou começar por utilizá-lo. Este é na cor médio, que é esta cor aqui, e ele está tudo babado, cuidado, que eu o deixo assim para baixo e acho que de alguma forma isto não é muito inteligente, mas pronto, como eu o tenho arrumado. E, portanto, basicamente ele é meu, portanto, eu costumo utilizá-lo mesmo assim. E eu aplico uma camadinha por toda a pele, o BB Cream eu sei que aplico sempre um bocadinho mais, porque ele tem uma cobertura bastante mais ligeira que uma base e, portanto, acabo por aplicar um pouco mais para dar a ser uma cobertura que dure mais tempo, principalmente nos sítios onde eu sei que isto vai à vida mais rapidamente. Ele é super natural, como vocês vão ver, e, portanto, fica o acabamento perfeito. E eu vou utilizar uma esponja, esta esponja é a do Pingo Doce e ela é boa, e é super molinha, mas é gigante, não sei se é enorme, ela ficou, não sei, diz que é minha Beauty Blender mugenta, mas não liguei, mas tipo, não sei, enfim, mas ela é boa, é uma boa, ah, cabelos, pronto, ok, mas é uma boa esponja, ainda assim. E o que eu vou fazer é espalhar isto por todo o rosto, muito rapidamente, com a minha esponjinha e fazer com que todo o rosto fique coberto por este BB Cream. E como vocês podem ver, só com isto a vossa pele está logo com muito melhor aspecto. Claro que assim, eu tenho aqui imensas imperfeições, porque estou a ser atacada, mas ainda assim, com este BB Cream a pele está super natural e fica logo com muito, muito melhor aspecto. E agora vou utilizar o corretor, eu ando mega fã deste corretor da Makeup Revolution, este é o Super Size Conceal & Define Full Coverage Concealer, é na cor C8, e eu vou aplicar um bocadinho por cima destas imperfeições, para dispersá-las um bocadinho mais, até porque esta zona nós mexemos, pômos assim a mão quando estamos a trabalhar e tendo a sair tudo mais depressa, portanto vou pôr um bocadinho e vou também aplicar aqui nas olheiras. Para já esta cor ainda resulta, mas se vocês necessitam, dormirão pior, etc, precisam um bocadinho mais de iluminação, podem utilizar um corretor um bocadinho mais claro e vai ajudar imenso. Aqui também, aqui um bocadinho e aqui na estuda de testa. O primeiro que faço é tentar esveter à volta e depois por cima da imperfeição eu só vou muito ao dolete. E agora aqui, nos olhos, esta esponja aqui nos olhos torna-se um bocado inalda. E pronto, agora eu vou fixar, porque eu preciso muito, se não isto ao longo do dia, Jesus, mas se não precisarem podem perfeitamente passar ao bronzeador e estão praticamente prontas para sair de casa. Eu vou utilizar um pó fixador, este é da Makeup Revolution, eu comprei-o recentemente e estou a gostar imenso dele, apesar de ele desperdiçar um bocadinho. Exato, é um bocadinho. Isto tem uns furos aqui atrás, isto cai tudo por estes furos. Mas pronto, enfim. Ele é super branco, assim. Mas não se preocupem, porque ele é translúcido. Eu vou fixar muito ou de leve o meu rosto na zona T. Isto é uma quantidade muito pouquiiiica, muito pequenina de pó. É mesmo só para terem a certeza que isto não sai, até porque o BB Cream é sempre um produto um pouco mais leve e mais frágil, menos duradouro. E agora com o mesmo pincel, vocês podem utilizar um mais pequeno, isto é para poupar tempo de manhã, eu vou aplicar abaixo dos olhos. Eu gosto de apertar um bocadinho, porque isto dá sempre mais jeito. E aplico assim abaixo dos olhos e no nariz, aparentemente. Vocês podem fixar também as pálpebras, que tendem sempre a ficar oleosas, pelo menos no meu caso. E agora o bronzeador. Eu vou utilizar o meu pincel preferido dos últimos tempos, que é importante se partiu e portanto... Não sei, mas ele tem esta forma assim. Vamos mostrar. E eu gosto dele por isso, porque ele tem esta forma assim. Eu vou utilizar o meu bronzeador de spray do Ula, que é este. Ok. Coitado. Quase a precisar de reforma. E basicamente eu vou aplicá-lo aqui nesta zona abaixo do maxilar. Abaixo deste osso esigmático, maxilar, testa e no nariz. Vai funcionar como bronzeador e contorno em simultâneo. É um dois em um, super rápido. E o resto aplico na testa. Nariz. E com pouquíssimo esforço, vamos logo com muito melhorar. E agora, para mim, é impossível, não podia deixar de ser, não utilizar o meu Estée Lauder Bronze Goddess. E vou, com o mesmo pincel, utilizá-lo mais como blush. E o restinho que fica no pincel é que eu depois utilizo no resto do rosto. Portanto, utilizo nas unes aqui, até para asserir, para ajudar. E depois, então, o resto utilizo no resto do rosto, no pescoço e, se quiser, na zona do decote, etc. E estamos praticamente prontos. Eu vou utilizar o meu Brow Setter, 24 Hours Brow Setter, da Benefit. E vou utilizá-lo nas minhas prancelhas. Isto é um passo que eu não dispenso. Eu posso não preencher, até porque elas são bastante forfulhosas. Eu, por norma, não as preencho. Mas eu não passo sem fixador. Agora, com um pincel e o mesmo bronzeador, eu vou só, muito ou de leve, passar aqui no meu osso de sobrancelha. Para as meninas que não tenham este osso tão marcado, provavelmente é na zona do côncavo, para dividir um bocadinho o olhar. Isto é, também, mais uma vez, meramente opcional. E é uma coisa que vocês podem fazer quase sem olhar. Nada de especial. E agora vou com um lápis preto. Este é da Urban Decay e é na cor Perversion. Vou fazer um risco muito juntinho às pestanas. Tipo, não é um risco, é assim. Deve deixar umas pintinhas. Nada de perfeitinho. Muito pelo contrário. Porque nós, depois, vamos bater isto. E depois, venho com um pincel e vou esbater isto. Isto, basicamente, não é para ter um delineado, não é para nada. É só para dar volume às pestanas, está bem? Portanto, eu venho aqui com este pincel e vou esbater isto aqui ao longo da minha linha das pestanas. Se quiserem, podem puxar para fora. Eu vou só mesmo esbater. E lá está. Isto também é mega opcional. Isto é uma coisa que quase não se vê, mas que faz um efeitão. É daquelas coisas que... Uau! Mas, na realidade, não é nada do outro mundo. Não é nada de especial. Agora, a máscara de pestanas eu vou utilizar esta que é a Bad Gal Bang, da Anafit. Eu gosto imenso. Tenho que estar a gostar imenso de utilizar esta mini máscara. Vou aplicar apenas nas pestanas superiores e já me sujei. Isto é a minha vida. A vossa vida também é a passar a minha vida a sujeir-se com a máscara de pestanas. Pronto, e agora tenho que esperar um bocadinho que isto seque só para poder tirar a máscara de pestanas. E o último dos últimos passos é batom. E este é o meu favorito de dia-a-dia. Já me ouviram falar dele, de certeza. É da Maybelline e é o Berry Lips. Esta cor verde, não sei bem. Só que é, tipo, aquele tom, um brilho, nude, cor de lábio, perfeito, rica em sempre. Mas eu adoro este batom. E voilà! Prontas para sair de casa em três tempos. E pronto, este é o resultado final. Esta é a minha maquinagem mega, hipa, rápida para sair de casa com um arzinho muito apresentável. Mas de quem fico a dormir até mesmo à última, das últimas, das últimas nestes dias que não dá. Melhor, tem que ser, não é? Mas não me apetece nada, nada, nada sair dos lençóis. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever a este canal. Deixem-me aqui em baixo nos comentários aquilo que acharam. Quero muito saber a vossa opinião. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!